Qual que é essa questão de OVNIs aí? É outra coisa que a galera que, além do sobrenatural, que desperta muito interesse nas pessoas, essa questão de OVNIs e vida fora daqui, né? Ninguém falava, né, nas redes sociais sobre alienígenas. Só foi eu falar, já apareceu um milhão de outros sensitivos falando que estão... e não entendem deles. Mas o que que acontece? Os alienígenas? Sim. Eles são muito inteligentes, é uma raça muito avançada. Mas a gente vai ter contato com essa turma, não? São inúmeras raças. Mas a gente vai ter contato com essa turma ou ainda não estamos preparados? Porque o Chico Xavier falava da data limite e tudo mais. Não, contato já tá tendo. Já tá tendo muito contato. Vocês não imaginam o que aconteceu comigo essa madrugada. Calma aí. Eu tô acordada desde três e meia da manhã. Ah, deixa eu voltar, então. Põe uma trilha aí, Reginaldo, pra ela contar. Deixa ela contar mais a história. Estamos aqui em Lênis Sensitiva. Ela tá fazendo revelações aqui sobre a vida pessoal dela. Então ela faz previsões para celebridades e pra ela mesma. Essa noite, ela teve, parece que um sonho, que ela despertou. Ficou acordada até três horas da manhã. O que aconteceu? É assim, eu posso dormir o horário que for. Três horas eu acordo. Caramba. É, toda noite. Aí eu acordei, fiquei... Não, vou descer lá embaixo. Eu peguei e desci. Quando eu desci, eu saí na parte de fora. Eu gosto de ficar... Não, porque se descer... Para aí. Samir, deixa ela contar. Para, só. Tem um esparadrapo aqui. Eu tenho uma previsão pra você. Deixa ela contar, vai. Eu quero saber. Vai. Eu sei que você não acredita, mas eu vou fazer. Tá boa. E aí? Mas deixa ela contar. Você desceu lá? Aí eu peguei, fui pra parte de baixo da minha casa. E eu gosto de sair lá fora e ficar olhando pro céu. Eu gosto muito disso. E é onde eu vejo OVNIs, eu vejo direto. Só que essa noite me surpreendeu. Muito, muito. Eu peguei, desci, tudo, fiz a minha parte, que eu converso mentalmente. Eu fico, porque eu sei que eles têm essa inteligência e escutam a gente. E quando eu virei pro outro lado da casa vizinha, eu chamo ele de homenzinho. Desse tamanhozinho. Caramba. E ele aparece? Aparece. Sim, sim. O que acontece? Os alienígenas não são esses monstros que vocês imaginam. Mas é materialização ou é como se fosse, sei lá, oro... Físico. 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 Fala português. Cinza. Cinza. Ele não fala com você. É telepatia. É tudo telepatia. É que ela tem essa sensibilidade. Eles são muito inteligentes. A raça humana nunca vai chegar. Mas como que ele... Só uma dúvida aqui, procedimental. Como que ele desce da nave? Não, ele tava lá parado onde eu vi. No jardim. Mas ele entra. Materializa. Mas você já viu a nave? Eu já vi também. E a nave... Sim. E ele desce? Sim. Eles têm toda uma tecnologia. Eles entram dentro da sua casa e não podem fazer nada. Estamos de volta, desculpa.